Cara, parece muito que ele fala que eu não uso camisinha, velho. É sério, parece muito, rapaziada. Peraí. Cara, parece muito que ele fala que eu não uso camisinha, velho. É sério, parece muito, rapaziada. Caramba, é um rato com... Cara, que que é isso? Que merda é essa, meu TikTok, velho? 4 horas da tarde, mano. Eu tô vendo um gambá. 5 horas da tarde, mano.